Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todo mundo esteja bem, vamos lá. O assunto de hoje é para falar sobre liberação de obra para gravação, tá? É um assunto muito importante pelo seguinte, lembrando que você artista, toda vez que você vai gravar uma nova obra que não é de autoria tua, você precisa de um documento de liberação do compositor ou da editora daquele compositor, ok? Isso significa o quê? Que você não pode distribuir qualquer música no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais de música no geral, sem a devida autorização, tá? Então isso é muito importante que você tenha, por quê? Por que eu estou alertando isso hoje? Eu sei que muita gente já sabe disso, mas tem muitos artistas que chegam para a gente com projetos completos, né? Um álbum inteiro gravado, 10, 12, 15 faixas, com vários pupurris, né? Que são aquelas gravações que tem duas ou três obras emendadas uma na outra, assim, e que não tem liberação, e aí a gente não pode distribuir, entendeu? Não podemos distribuir uma música nas plataformas, né? Sem a devida autorização do compositor, porque isso no futuro pode penalizar a gente e principalmente penalizar o artista, o perfil do artista, ele é penalizado, tá? Então, e aí esse artista chega com o álbum inteiro e ele já gastou dinheiro na gravação, horas de estúdio, pagou músico, pagou um monte de coisa, e aí não podemos distribuir, ou seja, ele não pode explorar comercialmente uma obra que não está devidamente licenciada. Então, é dinheiro jogado fora, então precisa fazer um projeto, e perguntar antes quais obras podem, porque às vezes tem obras que não podem ser regravadas. Tem muitas obras, tem muitos compositores aí que liberaram a obra para o artista principal e você não pode regravar. Então, é muito importante que saiba disso antes de investir um dinheiro num projeto que lá na frente você não pode nem distribuir, tá? Então, com muita atenção isso, espero que todos entendam. Obrigado.